Olá galera, aqui está em estampar com o Jacks de Cine, aqui tem que poder ver alguma coisa de Cine, então vamos falar sobre o personagem de Cine, Alphaleg, nome dele é Algarth, minha aposição é de 20 cómics, e eu sei que a Cine é uma mulher de Ekson, Mezmi, Ben Will e Bill Koster e Jof Jones e Van Ries, Algarth, Anathas Vittar, e sua esposa, Ainda não é o culto de Ligos radicais. Resupere esse sinal reitá, rebanir a sua esposa capó, rebanir a sua esposa capó. Depois, a unidade capital de Atlantis, ela deu a luz da garganta, porque as violas, o roxo. A trânsito supersticiosa alegaria que cardiana se engenharia de feio devido a sua alunos Eu acho que ele levava aí no fundo do mar, no JW A gente fez a unidade com a panela e teve o IJ Ele tá às vezes marginalizado Ele foi lembro do valor do Titãs Ele ficou com o Depérs O God One Ele foi criado na saca de residência Ele é mais claro, acho que é Ele é parceiro do Collegue Ele é maravilhoso Usando o nome do K1 Ele se chama Jackson Heine Ele é um paciente negro do 9m Com o imposto prevido do Bart Ele é mostrando a sua vida de água doido Ele é mais claro Ele é uma pessoa do seu mundo Pessoal A gente vê que ele é pequeno e filho Você sabe Do Hennig Então eu vou estar aqui no card Eu não vou estar afinal do Hennig Então eu vou entrar no card A minha voz tá afinal já Eu sei Acabei de gravar um vídeo agora Acabei de gravar um vídeo agora Acabei de gravar um vídeo agora Mas é daqui Não deu certo Eu vou entrar no card Eu vou entrar no card I'm notando Eu não vou entrar no card Eu tenho na série Declado Ele não aqui Eu vou entrar no card O card Você vai entrar no card O card Você vai entrar no card Do Hennig Ele é um dano Já também apareceu no canal de edição do Universo Cartel, já que ele morreu, né? E de seu superior de esquadro de guardia. O filme apareceu no Novo de Trance, TakiDoc. Achei só, foi para o Facebook. E apareceu em Dicada Gol, Novo de Trance, ação do cinema. Carte de vida apareceu assim. O próximo vídeo. Não sei, tem que saber esse pessoal, já tem que saber esse tipo. Tem muitos titãs. Mas o principal já foi, né? Mutant, vai ter que revelar o Seimborg. Os maravilhosos já foi. A Avena já foi, então... Eu vi que vocês gostam muito de seus titãs. Eu vi que vocês gostam de fazer. Então, o que eu queria que vocês fossem? Eu falei qual que é o próximo vídeo de origem que vocês quererem ver. Tá? Vamos ver se consigo fazer? Eu faço, hein? De acordo com o que eu fizer aqui. Uma pessoa pediu em fazer do Homem Seba. Eu disse. Não vou fazer. Eu não gostei dele. Não achei nada dele. Não tem como editar. Sim. Tem coisa, tem conteúdo. Eu posso mostrar pra vocês. Isso. E... Vou...